Jaloo Beats, holla at me Está preparado para a batalha? Gege, a minha da ração está trabalhando Pepe, a minha style é distante e se vê A minha da ração é fake, I'm dopey Mas esse nigga no rap, nunca está smoky Se eu fumo a fumaça, estou destruindo o pulmão Fuma rara e massa, não sei comendo o cachorro Para o papo, para o estrope, para a foda, para o facção Trazi para a minha terra, eu sou uma Undertaker Bitty está bang e mim está breka Assunto é peixe e peixe Shake your money, make up Que diga isso, a puta saco, no ta fuck Ibu man, kita sai fuck up Yeah, you know it Quem me tá fala e players tá cala Rap is a prison e mi que é patrón de boala Shinada na corpo de porco e mi que sou gero Que a mente mediana de mente insana Fala solteiro Que a mente mediana de mente insana Sempre que me põe beats, flácido está ficando ausente Quinta limpa rap com ácidos e detergente Rappers na butoca com shimike e pacidente Rimas dentro de minha boca, não tem como se fosse dente Está naquela posição que nenhum falso que tem mete Anda drama frases de ácido na temperatura esquente Sem drama contra flácidos de cifras e patente Entre receita as minhas fórmulas que se torna mais potente Eu me sisto em molda formas que investiga mais pra frente Toma muita quebra normas que não pode ser diferente Se esquema imitação é que a ta passa descendente Nas perma é solução para gerar Rappers delinquentes, motherfuckers Fazer rap, adrenalina, muito sou, bicha fascina Rap sing que é slow panina, que até rap a mão menina Conhece farto de peão, peso a mente e gasolina Pega mic e na corrida, fulha rima dentro esquina Na rap já em contamina, tipo cocaína Manca crei a cha vacina, fulha branca na narina Chinti rima, contraspira, nova escola, fai fraxina Mundo eu é que elimina Amiga testora, mano, rué de chiplina Dissertes MCs que tem moral, matem em China Riba é mas sim, mostra que nhe quenha Cada um disse maneira Meu pronto, raça lenha, verifica, tira senha Se o cambio é pesco rega, se não xote, discarrega Chira só com o colega, que má badge não te pega Minha poder é de Blacks, 49 chuma next Podi chuma, sem stress, limpa, giz, na relax Ai ó minha boca, que tá stop, contra xipo, mim tá fala Chuma Lady Cops, Deus bem conche Lady Bala, Lady Roots Lady Bafo, Drugs, não me drogues Minha mente vira sol, janga, minhas dread eyes Amigo branco até hoje, visão que tem timida Puta hoje a blusa, está num beco sem saída Realidade vira, canto o espírito, DJ migra Strita pulsação, maniobra puxa canhão